Samuel de Lima Rádio Serra Verde Comunitária de Massapeio Tudo bem, minha gente, nós estamos aqui direto dos autos da Praça Mundo Leozervos da Guiá Bairro Usina Velha, Baixa, Massapeio, Ceará Nós estamos ao vivo em 98.7 De ontem eu queria pedir desculpas aos nossos ouvintes Que nós não estamos com áudio ao vivo na internet Nós estamos com um probleminha técnico no servidor do áudio Portanto, nós não estamos transmitindo áudio ao vivo Esse é o site com muitas novidades Pra você, Massapeio.fm.br Mas o áudio não está ao vivo Muito bem, minha gente, nós vamos girando, atenção, as manchetes desta edição Samuel de Lima São os assuntos do dia pra você Assunto do dia Olha, atenção, o assassinato de PC Farias e da namorada Suzana Marcolino começa hoje E atenção, Renan Calírus e Gilma Mendes devem se reunir hoje Estimativa de analistas para a inflação fica em 5,71% este ano e sobe para 5,76% em 2014 Você está acompanhando a novela Salve Jorge Que está tratando do tema tráfico de pessoas Você pode pensar que isso é algo que está distante de nós Mas será que isso realmente é verdade? Será que esse tema, por exemplo, a venda de bebês Não está mais perto de nós do que nós imaginamos? É um tema que nós estamos analisando E nós vamos estar debatendo neste programa E eu recebi um caso aqui, está girando nessa região E nós vamos trazer aqui no nosso programa Samuel de Lima E atenção, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você confere aqui no nosso programa Atenção às informações Guaraní de Sobral vence mais um jogo, hein? Meruoca tem novo prefeito, Manuel Costa Gomes do PT Eleito com 64,4% dos votos válidos Você confere daqui a pouquinho também a previsão do tempo para todo o estado do Ceará E dentro de instantes, hein? Olha, atenção, Distrito Federal registra em média 5 incêndios florestais por dia, minha gente, hein? Daqui a pouquinho também você confere a história do dia de hoje Há 157 anos nasceu o Sigmund Freud E ainda, corrida contra o câncer de mama reúne 8 mil pessoas no Rio de Janeiro Estas e outras informações a partir de agora do nosso programa com Samuel de Lima Samuel de Lima, a informação com imparcialidade Está preparando para uma mega festa Essa festa vai ser show, a galera está animada Minha mãe é uma festa, pode vir, vai ser montada Dia 11 de maio, sábado, no Alcione Clube tem Minha mãe é uma festa, minha mãe é uma festa Com a banda revelação do carnaval Banda Afoxé Meu coração A banda que não deixa você parado Banda Afoxé E ainda A maior e melhor banda baile da região Renê de Jango Chame sua galera Convide seus amigos E venha curtir Minha mãe é uma festa Dia 11 de maio, sábado, no Alcione Clube em Santana do Acaraú Com a banda Afoxé A revelação do carnaval E Renê de Jango A maior banda baile da região Ingressos antecipados Farmácia São José e Pierre Lanches Venha para a festa Que todo mundo vai Realização S3 Eventos S3 Eventos O ZDZ é a dica para você que está ligado aqui no nosso programa Olha, são 12 horas e 13 minutos da grande cidade Você está com o Samuel de Lima Samuel de Lima E os assuntos do dia para você Assunto do dia Muito bem, minha gente Olha, atenção, hein Militares fazem treinamento para a Copa Cerca de 3 mil militares De diferentes estados Participaram em Brasília Nas atividades e preparam para grandes eventos Foram realizados exercícios contra terrorismo E outras simulações como bloqueio de estradas Patrulhamento e proteção de áreas estratégicas As atividades foram encerradas ontem Quando os militares participaram da cerimônia da troca da bandeira Na Praça dos Três Poderes A repórter Ingrid Peixoto traz outras informações Aqui no nosso programa Como parte dos treinamentos para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo Militares do Exército fizeram uma simulação na Academia do Corpo de Bombeiros Militar No setor Policial Sul nesta sexta-feira Cerca de 200 homens do Comando Militar do Planalto Participaram do exercício que simulava a obstrução de uma via por manifestantes Quem explica é o Coronel Virgínio Corriere de Castro Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial Este é um treinamento que simula uma obstrução de uma via importante Que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília Então estamos com uma tropa e uma figuração, todos militares Que vão simular a desobstrução desta via O mais importante é a negociação O meio de palavras, nós temos um negociador experiente ali O ideal é que a gente resolva com a negociação Após a negociação, as tropas se apresentaram para intimidar os manifestantes E depois os blindados foram usados Por fim, militares montados em cavalos despessaram a multidão A simulação faz parte de uma série de treinamentos para a Copa do Mundo e Copa das Confederações Que começaram na quarta-feira Cerca de 3 mil militares de diferentes estados estão no Distrito Federal Para participar da preparação como conto-general Gesso Menandro Comandante do Comando Militar do Planalto do Exército Nós estamos treinando desde o ano passado, na verdade E hoje reunimos aqui tropas do Tocantins, Goiás, Distrito Federal e o Triângulo Mineiro De forma a fazer um preparo, um adestramento conjunto Em situações típicas que podemos vivenciar durante os grandes eventos Fazendo patrulhamento, proteção de estruturas estratégicas Fazendo bloqueios de estrada, fazendo exercícios contra o terrorismo também Os treinamentos acontecem em conjunto com organizações de segurança e inteligência Como a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos E a Agência Brasileira de Inteligência De Brasília, Ingrid Peixoto Obrigado a Ingrid com as informações direto de Brasília no nosso programa E atenção minha gente, daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes da eleição concorridíssima Ontem em Meruoca, que deu vez a Manuel Costa Gomes, no PT Eleito com 64,4% dos votos válidos Mas se você quer se adiantar, você já corre aí no maçap.fm.br Que tem todos os detalhes da eleição e também do jogo do Guarani Ontem que venceu e ficou mais próximo da final Faz atenção minha gente, 12 e 17, atenção o nosso plantão E atenção Informa em edição extraordinária o plantão de notícias do nosso departamento de rádio jornalismo Olha atenção minha gente, a esta informação Com dores no peito, Sarney é internado em Brasília Nós estamos recebendo essa informação nesse momento E o Eduardo Santana traz as informações dessa internação do Sarney Que foi internado em Brasília com dores no peito O ex-presidente da república, hoje senador pelo PMDB do Amapá, José Sarney Precisou de atendimento médico no último sábado após sentir dores no peito Sarney, que está com 83 anos, foi levado para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal Onde passou por exames de sangue e eletrocardiograma Constatando apenas dor muscular, o senador foi liberado logo em seguida Segundo a assessoria do hospital, o atendimento foi rápido E os exames também descartaram problemas cardíacos Lembrando que no ano passado, Sarney foi internado em São Paulo com risco de infarto E na época, foi detectado o entupimento de uma artéria Tendo que passar por um cateterismo seguido de uma angioplastia Agência Rádio Web de Brasília Eduardo Santana Obrigado Eduardo com as informações e nós vamos agora a previsão do tempo para o estado do Ceará Previsão do tempo E a temperatura Áreas de instabilidade geradas pela zona de convergência intertropical cobrem toda a metade norte do nordeste E trazem para o estado do Ceará o início de semana com condições favoráveis para a chuva São chuvas, no geral, de baixo volume acumulado no interior do estado Mesmo assim, temos uma boa expectativa de chuva e chuva que vai persistir ao longo da semana Pelo menos até a quarta ou quinta-feira deve chover em praticamente todo o estado No litoral, os volumes de chuva são maiores No interior, esse volume de chuva é mais irregular Mesmo assim, praticamente todas as localidades do estado cearense devem ter uma semana com chuva Previsão do tempo, uma parceria, agência, rádio Web e somar meteorologia Para mais informações, acesse o nosso site Tempoagora.com.br De São Paulo, Márcio Custódio Obrigado ao Márcio com as informações Direto de São Paulo, da previsão do tempo para o estado do Ceará E olha minha gente, Aristides foi eleito prefeito de Meruocca Os eleitores de Meruocca, cidade vizinha que é a nossa Massapê Estiveram ontem indo às urnas para a escolha do novo prefeito Com a apuração finalizada, às dezoito horas e cinco minutos O candidato Manuel Costa Gomes do PT Popularmente conhecido como Aristides Foi eleito com sessenta e quatro vírgula quatro por cento dos votos válidos O equivalente a quatro mil setecentos e cinquenta e dois votos O vice-prefeito eleito foi Rubens Lima Vasconcelos O aponente Jorge Martins, o Salve Jorge, no THS Obteve trinta e cinco vírgula noventa e seis por cento dos votos Com dois mil seiscentos e sessenta e oito No total votaram oito mil quatrocentos e cinquenta e dois eleitores E foram contabilizados sete mil quatrocentos e vinte votos válidos Seiscentos e quarenta votos em branco e trezentos e noventa e dois nulos Mil oitocentos e quarenta e três eleitores não se apresentaram às urnas O prefeito eleito comemorou juntamente com a base aliada e os eleitores pela cidade Assim que soube do resultado, que já era esperado no município Já a eleição suplementar ocorreu devido ao impedimento do ganhador das eleições de 2012 João Coutinho de assumir por decisão judicial enquadrado pela lei da ficha limpa De acordo com o juiz eleitoral Rafael Lopes do Amoral Esta foi uma eleição válida onde não se há mais questionamentos do ponto de vista do número de eleitores E cujo os candidatos estão aptos a assumir o cargo perante a justiça Até dezenove de maio o prefeito eleito deverá ter seu diploma validado Só depois a Câmara Municipal de Mirooca deve marcar a data da posse O prefeito eleito começará o mandato com alguns meses de diferença dos diplomados em janeiro Porém, seu mandato terminará junto com os demais Diferentemente das eleições de 2012, não houve pesquisa formal A cidade recebeu reforços da Polícia Militar e Federal para o dia de ontem O primeiro candidato a votar foi o tecnólogo da Constituição Civil Jorge Martins, o Salve Jorge Que foi lançado pelo Partido Humanista da Solidariedade e o PHS E suas metas durante a campanha foram baseadas em propostas simples Como o trabalho com agentes educacionais Eles se assemelham aos agentes de saúde e todas as crianças até 8 anos de idade Deverão ter o acompanhamento desse agente Hoje, nossa educação se encontra em quarto lugar E queremos chegar primeiro, ressaltou Jorge Ele explicou que suas propostas foram fruto de sua experiência de vida E que foi lançado como candidato para dar mais uma opção ao povo de Mirooca Que vive uma situação fora do comum Vivemos em um momento difícil, uma situação atípica Onde situação de oposição se uniram para lançar o candidato único E nós, do PHS, representamos uma segunda opção para o povo Tendo em vista que uma eleição de candidatura única Seria um retrocesso Que talvez não fosse o melhor para a cidade Visto isso, queremos dar ao Mirooca O que foi lançado pelo PT, terceiro B, TRB, PDT e PMDB Fato inédito na história da cidade Ele afirmou acreditar-se a melhor solução para a cidade Que só terá a ganhar com isso Para ele, o período de campanha foi bem calmo E a aceitação por parte dos eleitores foi boa Apesar da resistência inicial Os partidos eram adversários históricos E já foi vice em 2008 e nas eleições de 2012 Tivemos adversários que agora são aliados Como a Erika Zednik Rodrigues Que será nossa secretária de educação Caso eu vença, antecipou Antes mesmo de saber o resultado final da apuração Suas propostas foram embasadas principalmente Nas áreas da saúde, educação E a respeito do período de estiagem histórico Que o Nordeste presencia Temos como objetivo principal Adutoras, devido principalmente A seca que assola todo o Nordeste Além de uma escola profissionalizante Para a região Já temos a garantia da parceria do governo do estado Dos dois Queremos revitalizar o centro da cidade E o acesso aos distritos Em Mirooca Estavam aptos a votar 10.295 eleitores Em 33 estações com urnas Distribuídas em 19 locais do município O juiz da zona eleitoral Nº 106, Rafael Lopes do Amoral Foi quem dirigiu a eleição Tendo como chefe de cartório Jefferson Maciel Jefferson Maciel Pimentel E como promotor eleitoral Zenosto da Silva Cardoso De acordo com o juiz Essas eleições foram calmas Não havendo litígios em momento algum No dia de ontem O período eleitoral foi tranquilo O que se pode aleatoriamente ouvir Entre populares É que está um marasmo Explicou Segundo ele Mirooca foi o primeiro município do estado A ter eleições suplementares E devido a lei da ficha limpa A lei diz que essas eleições Devem ser convocadas imediatamente Após Com relação As eleições de Mirooca Tivemos sorte Que o processo foi rápido Comentou o magistrado Para quem não votou ontem O prazo para regularizar Sua situação com a justiça eleitoral Será de 60 dias Como apenas na cidade Está tendo eleições Ou justifica aqui Ou não justifica Quem votou na eleição anterior É obrigado a votar nessa Para quem não justificou Terá o período legal de 60 dias Para regularizar sua situação Perante a justiça eleitoral Portanto, aí são as informações Da eleição ocorrida ontem Na cidade de Mirooca Agora, 12h26 Oba, 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 pessoal Você que é comerciante Você que tem sua mercaria Que quem fala é o Zunizaião Vou falar pra você Botar salgadinhos de pipoca Quero mais pra vender Porque são crocantes Saborosos E no intestino Bote aí que todo mundo Dá o maior valor Tem queijo, cebola, churrasco Presunto E as pipoca Hum, cada um mais gostosa Que a outra Então se bote salgadinhos de pipoca Quero mais pra vender No seu comércio Bem-vindos Operador 85 3245 8100 Está preparado Para uma pedra festa Essa festa vai ser show A galera está animada Minha mãe é uma festa Pode vir, vai ser montada Dia 11 de maio Sábado No Alcione Clube tem Minha mãe é uma festa Minha mãe é uma festa Com a banda revelação do Carnaval Banda Afoxé Meu coração A banda que não deixa você parado Banda Afoxé E ainda A maior e melhor banda baile da região René de Jango Chame sua galera Convide seus amigos E venha curtir Minha mãe é uma festa Dia 11 de maio Sábado no Alcione Clube Em Santana do Acaraú Com a banda Afoxé A revelação do Carnaval E René de Jango A maior banda baile da região Ingressos antecipados Farmácia São José E TR Lanches Venha pra festa Que todo mundo vai Realização S3 Eventos S3 Eventos damalda S3 argã Sequem l S3 Dava Experim Com a banda Sabia S6 E S3 S6 S3 S6 S7 S8 Legenda por Sônia Ruberti 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 E nós vivemos... E nós vivemos... Que esse caso... Legenda por Sônia Ruberti E de acordo com meus documentos... Legenda por Sônia Ruberti 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 fez de DNA. Vejo esse vídeo como a única forma de tentar encontrar minha alma biológica ou alguém que possa me ajudar nessa busca. Já que meus documentos são falsos e já tentamos várias outras formas. Samuel de Lima, a informação com imparcialidade. Utilidade Pública Olha, são 12 horas e 49 minutos. Olha, atenção, hein? Informamos a todos os ouvintes da Rádio Serra Verde FM de que nós também primamos por uma educação de qualidade em nossa cidade. Portanto, nós estamos recebendo o comunicado da Secretária de Educação, Firmina Aguiar, que solicita junto à Rádio Serra Verde FM, aos senhores diretores, a colaboração na realização das avaliações que acontecerão no período de 7 a 9 de maio em todas as turmas do 2º ao 5º ano. Portanto, os senhores diretores deverão garantir 100% de frequência dos alunos nas escolas durante esse período. 12h50. Samuel de Lima. Olha, a Rádio Serra Verde FM informa, através de comunicado do Centro de Especialização da Assistência Social, que comunicamos a toda a população de Maçapê e convidamos para a Semana Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em homenagem ao 18 de maio. Inicia hoje, dia 6 de maio, com um encontro nas escolas públicas sobre o tema e encerra no dia 17 de maio com uma palestra no Centro Vocacional Tecnológico CVT. É dever de todos denunciar qualquer forma de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes se ligando para o DISC-100 ou para o Conselho Tutelar 3643-1304. Olha, eu quero enviar uma boa tarde para a dona Carla Valéria e o senhor Ayrton, aí no Alto da Boa Vista, todos os dias estão de rádio ligado acompanhando aqui o nosso programa. E nós agradecemos gentilmente pela audiência, pelo carinho e pela atenção. Nós vamos agora no nosso programa, às 12 horas e 51 minutos da Grande Cidade, trazermos informações sobre o jogo do Guarani, do Junco, o Guarani de Sobral, goleou e casa. Aí nós temos maiores informações da área esportiva, aqui no nosso programa, às 12 horas e 52 minutos dos Campeonatos Estaduais. Campeonato Estadual. Olha no Junco, o Guarani de Sobral goleou e casa e ficou muito mais próximo de uma vaga na final do Campeonato Cearense. O Guarani de Sobral entrou em campo contra o Icasa no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Como dever de fazer a sua parte no estádio do Junco? O cacique do Vale conseguiu cumprir esse objetivo com louvor, descendo a partida por 3 a 0 e colocando um pé na fase final do certame. O nome do jogo foi o zagueiro Júnior Alves, que marcou duas vezes ainda no primeiro tempo. O atacante Luiz Carlos ainda completou de cabeça no fim da segunda etapa do jogo, após perder um pênalti. O jogo de volta será no próximo domingo, às 16 horas, no Romirão, para avançar a fase final do Cearense. O Verdão do Cariri precisa vencer por 3 gols de diferença. O vencedor da disputa entre os times do interior encara a Ceará ou Fortaleza na final. O nome do jogo foi o zagueiro Júnior Alves, que marcou duas vezes no primeiro tempo. E, portanto, a partida no estádio do Junco começou a equilibrada, mas logo os donos da casa resolveram fazer valer o apoio da torcida e começaram a dominar as ações ofensivas. O Icasa, por sua vez, ficou mais atrás, esperando um contra-ataque e explorando a bola parada. Mas foi justamente com esse recurso que o cacique do Vale chegou ao seu primeiro gol. Aos 11 minutos, Vitor Cearense cobrou falta. Luiz Carlos escorou de cabeça e o goleiro André espalmou. Na sobra, Júnior Alves completou para as redes. O segundo gol também saiu de uma cobrança de falta. Aos 34 minutos, mais uma vez, Vitor Cearense na cobrança. E, mais uma vez, o Nio Alves completou para o gol da equipe Sobralense no Junco. O time joazeirense pouco produziu, mas mal conseguiu chutar gol. Os atacantes Juninho Potiguar e a da Gilson Pitbull não chegaram a trazer perigo às metas do goleiro Eliardo. Já o cacique do Vale quase conseguiu o terceiro ainda na primeira etapa. A Ciel, após assistência de Luiz Carlos, chutou o rasteiro para boa defesa de André, que desviou a bola com o pé. O segundo tempo no estádio do Junco foi de pouquíssimas emoções. Nenhum dos dois times conseguiu produzir alguma jogada de real perigo. O técnico encasiano, Francisco Diá, chegou a promover as entradas de Sorato e Rafinha nos lugares de Romarinho e Roberto para tentar buscar o primeiro gol, mas sem muito sucesso. No primeiro jogo, aos 46 minutos, Luiz Carlos sofreu pênalti. O próprio imperador foi para a bola e perdeu a cobrança. No entanto, no rebote, o atacante conseguiu mandar de cabeça para o fundo do gol. Portanto, está aí o jogo ontem do Guarani, que foi bastante emocionou. E o Guarani venceu e agora fica mais próximo da final. Essa reportagem completa você acompanha no blog Samuel da Serra Verde, massap.fm.br. Samuel de Lima. 12 horas e 55 minutos e o Internacional e Botafogo são os campeões estaduais. O repórter Felipe Zeboril traz as informações aqui no nosso programa. Inter e Botafogo, estão aí as informações. Tivemos várias decisões dos torneios regionais por todo o Brasil. Começando por dois campeões. O Internacional bateu nos pênaltis o Juventude por 4x3. Depois de, no tempo normal, ficar no 0x0. E faturou a taça farroupilha. O colorado de D'Alessandro e companhia é o campeão gaúcho. Pelo campeonato carioca, foi realmente de tirar o chapéu. O Botafogo do técnico Osvaldo Oliveira venceu o Fluminense por 1x0 numa estádio São Januário. Seedorf ergueu a taça e o Botafogo, clube da estrela solitária, conquistou o vigésimo título carioca de sua história. O Galo Mineiro, pelo campeonato mineiro, acabou derrotando a Tombense por 5x1 e vai à grande final do torneio mineiro. O grande destaque negativo foi Bernard, que acabou saindo machucado desta partida. E é dúvida para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo pela Copa Libertadores da América. No campeonato paulista, tivemos São Paulo 0, Corinthians também 0. Isso no tempo normal, porque nos pênaltis 4x3, o Corinthians elimina o São Paulo e está na final do campeonato paulista. O goleiro Cássio, que defendeu o pênalti de Luiz Fabiano, falou após o jogo. Estava de frente para a batida, acho que o Rogério adiantou bastante, né? Então ficou muito nítido, acho que às vezes adianta um pouquinho, ou sai um pouco antes. Eu acho que até está dentro do normal, mas adiantado do jeito que foi, acho que foi um pouco exagerado. Olha, eu tinha visto algumas coisas do Luiz Fabiano, que ele batia, ele já bateu nos dois lados, então é difícil, eu acho que isso é um pouco mais difícil, né, um batedor que os dois lados naquele momento. E eu até conversando com o professor Maurício, no treinador de goleiro, a gente achou melhor manter uma... Ele está mais indo cruzado, cruzado até para o pessoal da hora com a perna cansada, e a tendência é mais a bater cruzada, que é mais tranquila, e eu fui nessa e sim, me dá bem. O outro finalista do Campeonato Paulista é o Santos, que neste final de semana, também nos pênaltis, derrotou a Penapolense. Agência Rádio Web, de São Paulo, Felipe Osborio. Obrigado Felipe, com as informações, e vamos falar agora do café com a presidenta Dilma Rousseff, né? As informações aí do café com a presidenta, mas antes eu quero parabenizar o empresário Paulo Biratã, pela grande cavalgada da amizade realizada ontem. Isso mostra, mais uma vez, a responsabilidade, o compromisso e o sucesso das realizações do empresário Paulo Biratã, empresário de grande sucesso em Massapê, com as empresas Farmácia Menopreço e Elegâncias Calçados. Amor em tudo o que faz, é um amigo para todas as horas. Portanto, parabéns por essa grande cavalgada da amizade, seja no trabalho ou no lado pessoal. Paulo Biratã está sendo bem-sucedido, porque faz as coisas com carinho e amor. E nós temos certeza que essa foi, com certeza, a melhor cavalgada que Massapê já teve. Eu não pude estar presente, mas as informações que me chegaram foi uma coisa realmente brilhantíssima. Portanto, parabéns à cavalgada da amizade realizada pelo empresário Paulo Biratã. E vem uma boa tarde também ao Flávio Albuquerque, a idade dos empreendimentos comercial Flávio Albuquerque, loja Flávio Celulares. Todo dia chegam novidades nessas empresas. Ótica do povo. A Oseana informando que você que fez o exame de vista no mês de abril já pode pegar o seu óculos de sol. Na compra do seu óculos de grau, do exame, você ganha sem solteio. Lindo óculos de grau. Doze horas e cinquenta e nove minutos e nós vamos aí, ao finalzinho do programa, com a reportagem, a reportagem aqui no nosso programa sobre o Café com a Presidenta, que traz informações, né? Vamos aí, portanto, com informações do programa Café com a Presidenta, com a Presidenta Dilma Rousseff. E vamos saber o que foi que ela esteve debatendo nesta segunda-feira, onde ela falou que o microempreendedor individual já atinge 3 milhões de negócios. Vamos acompanhar aí um pouco da fala do programa Café com a Presidenta. Café com a Presidenta. O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma. Olá, você e tudo o Brasil. Eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, hoje eu queria conversar sobre o MEI, o programa do microempreendedor individual, que está beneficiando os brasileiros e as brasileiras que trabalham por conta própria. Conta para a gente, como está a adesão ao MEI, Presidenta? Luciano, a adesão ao MEI está crescendo muito. Para você ter uma ideia, o programa do microempreendedor individual, nos próximos dias, vai chegar a um número impressionante. 3 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Essas pessoas deixaram de ser trabalhadores informais. Muitos também deixaram seu emprego para se legalizarem e se tornarem microempreendedores. Isso significa, Luciano, que eles estão aproveitando todas as facilidades que o MEI oferece para formalizar seu negócio. Sabe qual é a maior das facilidades? É o pagamento reduzido de impostos. E o melhor de tudo isso é que ele é feito sem nenhuma burocracia. Outra vantagem é que o microempreendedor não precisa trabalhar sozinho. Um mecânico, uma manicure ou uma doceira, por exemplo, eles podem contratar um ajudante. Muitos desses microempreendedores individuais, Luciano, já fizeram isso. E hoje, nós temos 120 mil empregos criados por esses pequenos negócios. Então, além de melhorar a sua própria renda, os microempreendedores estão contribuindo também para gerar empregos no país. E quais foram? Tem, meu gente, portanto, a fala da Presidenta Dilma no café com a Presidenta de hoje. Olha, não deu mais tempo, abraço a todos, boa tarde. Fique agora com a próxima atração da sua Serra Verde Filme. Nós retornamos amanhã às sete no Boletim Serra Verde Manhã. Boa tarde. Samuel Dilma, a informação com imparcialidade. Está preparado para uma festa, essa festa vai ser show, a galera está animada. Minha mãe é uma festa, pode vir, vai ser voltada. Dia 11 de maio, sábado, no Alcione Clube tem... Minha mãe é uma festa, minha mãe é uma festa. Com a banda Revelação do Carnaval, Banda Afoxé. Meu coração voou. A banda que não deixa você parado, Banda Afoxé. E ainda, a maior e melhor banda baile da região, René de Jango. Chame sua galera, convide seus amigos e venha curtir. Minha mãe é uma festa, dia 11 de maio, sábado, no Alcione Clube, em Santana do Acaraú. Com a banda Afoxé, a revelação do Carnaval. E René de Jango, a maior banda baile da região. Ingressos antecipados, farmácia São José e Pierre Lanches. Venha para a festa, que todo mundo vai. Realização, S3 Eventos. S3 Eventos. É hora do apoio cultural na Serra Verde FM 98,5.